O louvor na igreja não me inspira quando aquele cara substitui o líder. Ele nunca canta as músicas que eu gosto. Cada uma de nós tem preferências pessoais sobre estilos de louvor. Mas você sabia que o propósito do louvor não é o nosso próprio prazer, mas sim agradar a Deus? Em Êxodo 30, Deus deu a Moisés a receita para fazer incenso para adoração no templo. Então Deus disse, não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Usar o louvor como estímulo para nos deixar emocionadas é como um israelita queimando incenso pelo motivo errado. A verdadeira adoração trará muitas bênçãos em nossas vidas. Mas não se esqueça, o propósito final do louvor é bem dizer adeus. Você ouviu, buscando adeus com a viva nossos corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.